Música Amado e amada de Deus, hoje sexta-feira dia 9 de junho e a gente aqui, juntinho neste programa muito abençoado Cuidados para acalmar a alma, direto do Hospital de Amor Barretos e eu como capelão hospitalar, venho até você falar da beleza da palavra de Deus para cada um de nós O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37 Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer Palavra da salvação, glória a vós Senhor Jesus nessa passagem bíblica, ele nos chama a atenção para uma grande problemática que nós temos quanto a leitura bíblica É quando essa leitura, ela é feita de forma fundamentalista Quando nós pegamos a Sagrada Escritura, a gente vai perceber que a palavra, ela não é para ser lida ao pé da letra Ela não é lida ao pé da letra, não Ela, na verdade, ela apresenta mensagens para nós E muitas vezes, quando nós conseguimos entender que não é exatamente daquele jeitinho Daquela forma que Deus está falando, mas que aquilo é uma mensagem Nós entendemos melhor Então, qual que é a grande problemática que Jesus está trazendo hoje? Jesus está trazendo a problemática de que Se o Messias, ele era esperado da descendência de Davi como filho de Davi Então, como que Jesus poderia ser o filho de Davi? Jesus, ele é da descendência Mas Jesus, ele não é Como que eu posso dizer? Ele não é o Messias de acordo com Davi De acordo ali como Davi foi rei Ele não veio instituir, instaurar o reino de Davi No sentido do reinado, como é propriamente dito Mas Jesus, ele é aquele que vem instaurar o reino de Deus Entende? Então, esse E aí Jesus fala, gente, presta bem atenção Se o próprio Davi chamou o Messias de Senhor Então, ele está chamando o filho dele de Senhor Não tem conexão Não é isso É podermos entender além do concreto E por que que, assim, hoje eu quero bater muito nessa tecla Porque às vezes a gente vai ver muitas pessoas Que vão viver uma Uma intimidade com a palavra de Deus muito concreta Como se a Sagrada Escritura fosse ali Necessitaria ler ao pé da letra E se nós formos ler a Sagrada Escritura ao pé da letra Vai ser um problemão Porque a gente vê ali diversos momentos Diversas etapas que as coisas nem batem Podemos pegar por Gênesis Quando nós pegamos em Gênesis Nós vamos ver duas teorias ali da criação do mundo Então, dá para se ler ao pé da letra? Quando nós pegamos ali algumas passagens dos textos Dos evangelhos sinóticos Nós vamos ver que não bate ali certinho Bate sim A motivação, os fatos Mas quando a gente pensa em uma Sagrada Escritura Tem muita coisa ali Que a gente não vai poder ler como se fosse um livro de história Mas a gente vai precisar ler com o objetivo de enxergar neste livro Um livro que nos apresenta uma mensagem É a mensagem de Deus Então, essa mensagem Ela precisa ser lida de uma forma Onde nós vamos conseguir ir além Do que é fato Então, é sair desse fundamentalismo Olha, o Messias viria da descendência de Davi Ótimo, Jesus é da descendência de Davi Muito longe, mas é da descendência de Davi Quando você pega lá a genealogia Você vai pegar isso até chegar a José Pai adotivo de Jesus Perfeito Já está ali a descendência Mas só que Eles estavam ali batendo Não, o Messias é o filho Como, gente? Acorda Jesus fala Para de ler De maneira fundamentalista Eu lembro uma vez Um conhecido meu E ele Era de outra religião Mas ele estava muito fundamentalista E um dia Eu questionei até um pouco isso Eu falei Olha, mas Se for assim Então, quando a Bíblia fala Que você tem que arrancar um olho Que é melhor você não ter um olho Então, você está falando isso É como se A gente precisasse, então, se mutilar E aí Ele me fala Mas na verdade Nós deveríamos fazer isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você entende o que é Uma leitura fundamentalista? Agora O que eu capto dali É a mensagem Não, eu não preciso Arrancar o meu olho Mas eu preciso ali Conseguir fazer com que O olhar não se volte Para aquilo Eu preciso entender Que aquilo me faz mal É um outro É uma outra forma Então, assim É É importante a gente poder Entender isso Hoje a palavra vem Nos abrir o olhar Então A Sagrada Escritura Ela precisa ser lida Da maneira certa E a maneira certa Não é ser fundamentalista Abrir a Bíblia E está lá Nossa, então é melhor Arrancar um olho Do que Ai Não Não é isso Mas eu preciso pensar O que esse Autor O que que é Essa inspiração divina Está me chamando Atenção Então Quando eu leio De maneira Fundamentalista Eu Sou capaz Até de Praticar crimes Eu Bero a loucura Entende? Então Que essa Palavra de hoje Te leve a refletir Como nós Estamos lendo E aí Você também Ficar atento Quando chegar Aquela pessoa Porque na Bíblia Capítulo tal Versículo tal Está assim Assim Olha Quando eu fico Pegando pedacinhos Soltos E querendo Colocar o sentido Que eu quero Eu não estou fazendo Um bom uso Da Sagrada Escritura Não é assim Não é assim Não é assim A palavra de Deus É a palavra da misericórdia A palavra de Deus É a palavra do amor Tem muita gente Que pega a palavra de Deus Pedacinho por pedacinho Para se transformar Uma palavra de ódio Uma palavra ali De condenação Do outro Então Fujamos Fujamos De leituras Fundamentalistas De pessoas Que querem Usar Da palavra De uma maneira Fundamentalista Para tentar Nos passar Uma mensagem Falsa De Deus Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém